...da nossa aniversariante Vânia Pompeu, juntamente com o seu professor e coreógrafo, J. Piedade. . 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 Ação feliz, né? Sim, já faz um tempo que eu tô te olhando Hoje eu só danço com você Sim, o seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você tem alforçado e amanheçou o metal Você dançou para meu emocionar E só de pensar nisso quase explode o peito Já fiquei encantada mais do que o normal Confundi meus sentidos, tô passando mal Vamos devagar, vou te mostrar o meu jeito Devagar, só quero sentir teu corpo devagar Falar o teu ouvido até te arrepiar Quando ficar sozinho vai lembrar de mim Devagar, quero beijar Deus na minha noite Devagar, ouvir os teus gemidos te fazer voar Eu não tenho pressa, gosto mesmo assim Quero uma luz no cabelo, quero sentir o ritmo Mostra para minha boca Suas lugares favoritos Me dê mais tempo para conhecer os seus caminhos Meus segredos escondidos Meus segredos escondidos Meus segredos escondidos Eu não tenho pressa, não tenho pressa, não tenho pressa Vamos devagar, vou te mostrar meu jeito Devagar, só quero sentir teu corpo devagar Vai lá na tua vida até te arrepiar Eu não vou ficar sozinha, vai lembrar de mim Devagar, só quero fazer meu jeito devagar Por rir os cabelos do chuteiro do ar Quero que eu peça com os meus gostinhos Que eu peço de minha carreira, que eu seja feliz Mostra pra mim a boca, os sonhos carinhos favoritos Me encantas empurrar, pôr meus sonhos, meus caminhos Te arrepiando, secundinho Te arrepiando, secundinho Despacito, vamos en uma playa em Porto Rico Até que as horas griten, ai bendito Para que meus filhos seguissem contigo Eu não vou ficar sozinha, eu quero ser feliz Eu não vou ficar sozinha, vai lembrar de mim Todos os lugares favoritos Me encantas empurrar, pôr meus sonhos, meus caminhos Eu sei que eu sei contigo Eu sei que eu sei contigo Eu posso que eu sei contigo É só você glória Obrigado.